Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2013 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos à Singapura, 13ª etapa do nosso Campeonato Mundial. Hoje aqui teremos, além, obviamente, da corrida, teremos um teste disponível de aerodinâmica para fazermos no treino livre e continuarmos desenvolvendo o nosso carro. Só que, olha só no e-mail as condições, tanto para a classificação como para a corrida. Corrida, chuva forte, olha aí, sábado e domingo com chuva forte, na sexta, no treino livre, a gente tem pista seca. Então, será uma corrida voltada para a chuva. Eu vou buscar um acerto trabalhado na chuva para ver se a gente consegue tanto uma grande classificação como uma grande corrida. Então, sem perder tempo, vambora para a pista. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Eu vou deixar vocês com a magia da edição. Eu vou deixar vocês com a magia da edição. Eu vou deixar vocês com a magia da edição. Olha aí, pessoal. Mais uma pole position. Dessa vez, bem apertada. Vettel e Alonso aí, a menos de um décimo do nosso tempo. Foi uma classificação bem difícil, porque ela começou com chuva no Q1. Eu imaginei que fosse chover nas três sessões. Começou com chuva no Q1. A gente ficou ali na sexta posição, Alonso em sétimo. No Q2, o Alonso foi o mais rápido. Eu fui o segundo. E aí, no Q3, na hora do vamos ver, a gente conseguiu tirar aquele pentelésimo a mais. Estamos na pole position. Alonso é o terceiro. E, para quem não percebeu ali, aquela barrinha azul ao lado do nome do Mark Webber, foi porque eu escolhi como meu rival. Até nesses primeiros jogos da Codemasters, você escolhia o seu rival para as últimas corridas. E, se você derrotá-lo, obviamente, você recebe uma proposta da equipe dele. Agora, uma coisa que eu reparava que acontecia é que toda vez que você escolhia um rival, ele ficava mais forte. Então, por exemplo, o Webber não está tão bem no campeonato. Ele está, acho que, na quinta posição, enfim. Então, a minha ideia de botar o Mark Webber como meu rival é que ele comece a tirar ponto do Vettel, do Alonso, do Hamilton, de pilotos que estão ali nas primeiras posições. Então, pode ajudar a embolar o campeonato. Beleza, pessoal? Então, vambora para a corrida, que essa sim deverá ser com chuva. Olha, não me pergunte, eu não sei por que não está chovendo. A previsão dá 90% de chance de chuva. E não tem chuva. Ué, cadê o sinal? Caraca. Vambora. Mas vamos bem. Deixa eu voltar para a minha câmera aqui. Espera aí, Alonso. Espera aí. Caraca. Quase que eu perco a curva. Fiquei olhando no retrovisor para o Alonso. Mas conseguimos. Conseguimos. Vettel é o segundo, Rosberg é o terceiro. Vambora. Agora, a não ser que a chuva caia ao longo da corrida, obviamente, né? Porque se começou no seco, a previsão é de 90%. A chance de chover ao longo da corrida é muito grande. A gente largou de pneu macio e a previsão, como vocês podem ver ali no painel, é de parar na quinta volta, né? Eu não sei até que ponto é interessante parar na quinta volta, vai depender da chuva, porque a ideia é parar uma vez só, né? Casar o momento da parada com o momento da chuva. O problema é se ela vier muito depois, porque esses pneus macios não vão durar muito, né? Apesar de Singapura, pista de rua e tal, a gente não consegue chegar, por exemplo, numa décima volta com esse carro, caraca, com esse pneu. Vamos dar até uma economizada aqui no combustível nessas partes aqui, mas... Porque aqui é difícil ultrapassagem. Acho que dá até pra botar um econômico. Olha, Alonso perdeu várias posições, hein? Rosberg é o terceiro, Weber é o quarto. Alonso cai pra quinta posição, hein? Vambora. Vim pra completar aqui a primeira volta, de um total de 15. Segura! Vambora, trecho final. Agora aqui a gente tem que botar a mistura rica aqui. Senão a galera vem nervosa. Olha aí, segura esse carro. Olha aí, olha aí o engenheiro. Chuva leve daqui a alguns minutos, hein? Vamos torcer pra que essa chuva caia antes da quinta volta. Vai tentar tá próximo, hein? Vamos tentar concentrar pra abrir aqui. Olha, aqui eu já tô vendo o Pingo caindo aqui, hein? Espero não estar maluco, mas ó, eu acho que já tá começando a chover, hein? Já tem Pingo aí. Hamilton faz a volta mais rápida. 48.4. Um segundo mais rápido do que a nossa volta. Ninguém parando no box até o momento. Mas já tem Pingo de chuva, hein? Vamos ficar de olho. Estamos na volta 3. Olha, pode ser que case aí com a volta de número 5, hein? Pode ser que a gente se dê bem, hein? Vamos acompanhar. Chegamos na volta de número 5, volta da nossa parada. A chuva tá apertando, só que ainda não é caso de chuva, de mudar o pneu. Então, assim, a não ser que a chuva aperte até o final da volta, cara, não sei até que ponto vale a pena parar agora. Talvez a gente deva esperar mais uma volta. Olha o Weber, o Weber não, o Vettel aí com o DRS. Mas eu dizia que talvez seja melhor esperar mais uma volta aí pra não acontecer aquela situação de colocar o pneu e a pista não tá adequada e você não conseguir a aderência e ficar perdendo tempo. E aí, quando todo mundo parar, você volta deslocado. O problema é que o nosso pneu já tá bem desgastado. E agora o Rosberg aparece aí na segunda posição. O Vettel é o terceiro, o Alonso já é o quarto, o Weber é o quinto. O Weber chegou até em terceiro, mas perdeu algumas posições. Vamos continuar aqui acompanhando, porque... Ah, segura. Caraca, agora vai ser complicado, hein? Vamos fechar aqui. A pista já tá bem traiçoeira, mas eu ainda acho que não é pra pneu intermediário. O problema é que ela pode apertar na próxima volta, né? Eu não sei, ó. Já tá começando a ficar meio que inguiável, hein? Ó, eu acho que eu vou pro box nessa volta mesmo. Porque eu acho que até o final da volta de número 6, a pista já vai tá bem, bem difícil de pilotar. Com esse pneu gasto aqui, cara, eu acho que a gente pode levar vantagem. Seja o que Deus quiser, ó. Vamos pro box. Ó, a galera vem, a galera vem também. Ou seja, não estamos errados. É a volta de parar mesmo, hein? E quem seguiu, obviamente, se deu mal, né? Weber e Alonso. Vão ficar mais uma volta de pneu aí seco. Vambora, vambora, vambora. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Vai, vai. Ah, peraí, pô. Para, 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 para. Pô, pelo menos o Rosberg não, mas perdemos pro Vettel, cara. Que vacilo. Pô, mas vambora. Vamos acelerar com tudo aí, porque Alonso e Weber estão nas primeiras posições. Vambora aqui, tentar. Olha aí. Vambora, para cima do Vettel, hein? Ué, o Vettel voltou de pneu seco. O Vettel voltou de pneu seco. Olha aí, cara. Agora que eu olhei, o Vettel está de pneu branco, pneu duro. Ainda tem DRS. O que está acontecendo aqui, cara? Que coisa de maluco, cara. Pneu de pista seca está doido. Olha a quantidade de chuva que está caindo, cara. Eu não consigo andar com esse pneu na nossa pista. Caraca, o Vettel agora deu uma traseirada bonito. O Rosberg também, hein? Ou seja, eu achava que o Alonso e o Weber tinham se dado mal, cara. Mas acho que quem se deu mal aqui foi Vettel e Rosberg, hein? Alonso e o Weber, quando pararem, já vão colocar pneu para a condição de pista molhada. Essa não deu para entender, cara. Engraçado que o Vettel abre, cara. Olha aí. Quem está tendo dificuldade é a gente. Pô, mas não é possível, cara. Olha a quantidade de água que está caindo. Vamos ver se o Weber e o Alonso vão para o box nessa volta, hein? Essa volta de retorno da gente foi muito ruim. Olha, eles foram para o box, hein? Vamos ver. Vamos ver se eles já colocam pneu de chuva. Se eles colocarem já o pneu de chuva, vai complicar a nossa situação, hein? Se não, se eles repetirem aí o que o Vettel e o Rosberg fizeram, a gente leva vantagem, porque vai dar possível, cara. Olha, eles ainda estão ali no box, hein? Acho que a gente consegue voltar na frente. Olha aí, olha aí. Vamos ganhar essas posições. Não, 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 não vamos, não. Segura. Ganhamos. Segue no limite, na frente. Deixa eu ver o pneu deles. Ó, voltaram de pneu seco, cara. Voltaram de pneu seco. Não dá para entender, cara. Não dá para entender qual é a estratégia. Não é possível que esses pneus ainda estejam funcionando, cara. Ou pelo menos na teoria não era para funcionar, né? Você vê que o Vettel abriu na última volta, a gente saiu coladinho com ele. Mas, ó, ele não está mais abrindo tanto. Já começa a cair, ó. Cara, eu acho que deram a corrida para a gente, hein? Olha só. Olha só como é que agora a gente cola nele. A tendência é a gente ultrapassar, cara. E o Weber... Oi, caraca. E o Weber aqui, ó, se deu bem. Terceira posição. É aquilo que eu falei para vocês. Quando você escolhe o piloto como rival, ele fica mais forte na corrida. Nas últimas corridas você só via Alonso, Vettel, Rosberg, Hamilton e nada do Weber. Agora ele já está aí. Vamos embora. Vamos ver se a gente já consegue superar o Vettel aqui, ó. Olha só como que já inverteu. E essa galera toda vai para o box. Eles não vão conseguir ficar de pneu seco. Segura. Olha lá como é que já cola. O que ele abriu na volta passada a gente abre agora. A gente já tira agora. É só achar o melhor ponto. Deixa eu até salvar um pouquinho de combustível. Já estamos com ele na alça de mira, cara. Na próxima reta a gente passa. Olha aí. Ele está dando muita traseirada, cara. Vamos tirar de lado aqui. Beleza. Segura. Vamos ver se eles vão para o box. Porque, ó, eles não têm mais condições. Eles não têm mais condições. Ó, eles foram para o box. Eles foram para o box, cara. Uma coisa de maluco. Eu nunca vi isso acontecer. Pelo menos não me lembro. Deram a corrida de bandeja para a gente. E torcer para que o Alonso vá bem aí nas paradas. Porque a Red Bull deve ter entrado com os dois. A Mercedes deve ter entrado com os dois. A Ferrari é a única que está com um piloto só no box. Vamos ver. Porque o Rosberg é dado como o segundo veto do terceiro, hein. Está todo mundo nos boxes, cara. A gente está com uma vantagem interminável. Agora, a questão é se eles vão colocar pneus intermediários ou de chuva, né. Chuva extrema. Eu acredito que intermediário ainda. E se for o caso de pneu de chuva extrema, o engenheiro vai avisar. Por isso que é bom a gente continuar andando forte e acelerando. E olha, o Rosberg é mesmo segundo, hein. Eles já saíram do pit stop. E o Rosberg é dado como segundo. O Rosberg se deu bem. O Vettel é o terceiro. Falta saber onde é que está o Alonso e o Weber, hein. 28.3 é a nossa vantagem, hein. Vambora. Aproveitar que a gente está com o pneu mais aquecido. Eles não. Vamos andar forte agora, hein. 28.3 era a vantagem que a gente tinha para o Rosberg no primeiro setor. Vamos ver se ela vai aumentar. Com cautela aqui. Ser generoso no acelerador. Que a gente está com a corrida muito bem encaminhada para a gente conquistar a nossa terceira vitória. Seguida a terceira vitória pela Ferrari. E colocar de vez aí os nossos pés no campeonato. 27.0. Caiu 1.3 entre um setor e outro, cara. 1.3. Eles podem estastar com pneu de chuva extrema. O Weber aí é só o sétimo colocado e o Alonso sumiu. Alonso sumiu. Vamos ficar de olho aqui porque a vantagem deles está caindo, hein. Isso não é nada bom para a gente. Apesar de ter muita vantagem ainda. Mas vamos ficar de olho. Ó, o Rosberg passa agora aqui, ó. 24.5 a nossa vantagem para ele. Ela está caindo vertiginosamente. Mas ainda acho que temos aí vantagem suficiente para receber a bandeirada em primeiro. Ó, o engenheiro acabou de mandar a gente parar para colocar pneu de chuva, cara. Isso aí pode complicar demais a nossa corrida porque... Eles já devem estar de pneu de chuva. O que eu faço, pessoal? O que eu faço? Porque a tendência é a cada volta, cara, ainda tem aí 5 voltas e meia. Cara, está impossível. Não tem mais como. Tem que ir para o box. Se eles colocaram pneu de chuva, vão levar vantagem. Se não pararam, a gente ainda tem chance. Porque aí eles vão pisar parar também. Mas está impossível de guiar. Está impossível. Teve gente que parou nessa volta. Então vamos ver se eles pararam também ou não. Ai, caraca. Volta, volta. Vamos embora. Vamos embora. Seja o que Deus quiser. É agora a hora da definição. Caraca, eu achava que a corrida estava na mão já, hein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora que a gente tem chance de sair bem. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, ó, ó. Eles vão parar. Eles vão parar, hein. Eles vão parar. Eles estão entrando, hein. Eles estão entrando. Então eles estavam tirando aquela vantagem mesmo, estando de intermediário. Olha só, cara. Impressionante. Mas vamos embora. Embora que eles param, significa que a nossa vantagem continua. Mesmo que eles andem forte, com os pneus de chuva, a gente ainda tem uma boa vantagem aí em relação a eles. Segura. Vamos embora. Agora aqui tem a mistura rica. Como é que está a temperatura? Está boa. Olha, agora é o Vettel que ganha a posição do Rosberg, hein. Para o campeonato não é nada bom, porque o Vettel é que lidera. Precisaria que o Vettel fosse menos vezes segundo colocado para que a gente pudesse ter chance de brigar pelo título. Vamos monitorar a vantagem agora, hein. Eles vão passar agora aqui no ponto de detecção do primeiro setor. 20.5, hein. 20.5. Vamos acompanhar lá na reta dos boxes como é que essa vantagem chega. Olha aí, eles passam agora aqui na reta a 18 segundos, hein. 18 segundos. Era de 20.5. Ou seja, na chuva a gente não é competitivo. A nossa vantagem está em justamente ter parado na primeira vez já para colocar os intermediários. Do contrário, a gente não estaria entre os primeiros. Olha aí, eles passam a 13.4, hein. A cada volta eles tiram mais vantagem. Temos três voltas para o final. Vamos ver. Vamos ver a diferença. Era 13 segundos na volta anterior. Cara, eu estou muito apreensivo. Cai para 9. 9.7. Caiu 4 segundos nessa volta. Se mantiver essa média, se cair 4 nessa, a gente consegue levar. Agora, se cair mais, eles chegam na última volta. Vamos embora, pessoal. Vamos abrir a última volta. E vamos medir a diferença agora, cara. Eles já estão aqui na reta. 4.6. Meus amigos, eles vão chegar. Eles vão chegar e não tem muito o que se possa fazer, porque... Deixa eu até botar na mistura rica. Não tem muito o que fazer, porque... A condição do carro é essa na pista. Se eles vierem na reta, a gente não vai ter muito para onde correr, cara. Vamos embora. O bom é que no final da volta, o terceiro setor, ele é muito travado. Então isso pode ajudar a gente a manter a posição. Ó, cai para 3.5. Eu estou fugindo das zebras aqui como o diabo flogge da cruz. Segura. Agora peguei. Olha aí. Olha o Vettel vindo. Que corrida é essa, meus amigos? Tensão total, hein? Tensão total. A nossa corrida mais difícil com a Ferrari até o momento. Disparada. Segura. Olha aí que ele está vindo. Ele vai chegar com a cara. Se tivesse mais uma volta, a gente não suportaria. A gente tem chance de suportar, como eu falei. Ele vai chegar agora nesse terceiro setor, que é bem travado. E a linha de chegada é logo no início da reta. Então ele não tem nem tempo de fazer muita coisa. Mas ó, chegou já, cara. Chegou. Meu Deus. Cadê essa bandeirada? Será que vai ter tema da vitória? Ou será que o Vettel vai atirar nos últimos metros na nossa vitória? Segura esse carro. Vambora. Vambora que o Vettel colou. Mas só tem essas duas curvas. É só contornar bem. Vambora. O Vettel vê, mas não tem mais tempo. Vitória no grande prévio de Singapura. Foi por um 3, meus amigos. Essa foi por pouco. Que resultado, meus amigos. Que resultado. Está aí, ó. Primeira posição. O Vettel, o segundo. O Rosberg, o terceiro. O Raikkonen, o quarto. O Kemberg em quinto aí. O Mark Webber, o sexto. O Pérez, o sétimo. O Hamilton, o oitavo. O Alonso somente. O nono. Ninguém abandona, não. O Adrian Sutil não terminou a prova. Olha, que eu nem tinha reparado. Vambora ver a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores, hein. Olha aí. Olha a situação. Vettel lidera. Alonso é o segundo. O Hamilton, terceiro. A gente vem ali na quarta posição a 45 pontos do Vettel. Estamos chegando. Estamos nos aproximando. O Weber é apenas o sexto, como eu falei, ó. Então, ele tende aí bem nessas corridas, ó. Vai ajudar ele a tirar ponto do Rosberg. Quem sabe tirar ponto do Hamilton. Isso é importante. Campeonato de Construtores. A gente mantém a liderança que a gente tinha assumido lá na Itália, se eu não me engano. A gente bota sete pontos de vantagem pra cima da Mercedes. E quinze pontos de vantagem pra cima da Red Bull. Então, vambora lá pro monitor encerrar o vídeo. Bom, pessoal. Então é isso. A situação é essa do campeonato. Estamos em franca ascensão. Apesar da gente estar aí vindo de uma sequência de três vitórias seguidas, é difícil ainda brigar pelo título. São 45 pontos. O campeonato tá acabando. Mas vamos seguir fazendo o nosso trabalho. Semana que vem temos a décima quarta etapa. GP da Coreia do Sul. Última corrida da Coreia. Porque no 2014, no Fórmula 2014, a Coreia já não está mais no calendário. Assim como a Índia, que será a décima sexta etapa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E a gente se vê semana que vem com o GP da Coreia do Sul no circuito de Yeongan. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma